Música Querido povo de Deus, queridos paroquianos, estamos chegando na metade deste ano de 2019. É sempre o tempo oportuno para a gente dar uma olhadinha na nossa vida, sobretudo para nós cristãos, percebendo a nossa caminhada com Cristo. Esse é um mês especial, mês que nós vamos celebrar a solenidade de Corpus Christi. Também uma experiência com a igreja do coração de Jesus, esse coração manso e humilde. Como é bonito a gente poder, tocando no coração de Cristo, experimentar também em nós essa mesma necessidade de ter um coração manso e humilde. É um exercício contínuo, a nossa santidade. Essa santidade que sai do discurso e entra na nossa prática do dia a dia. A santidade dentro de casa, nos relacionamentos familiares, no nosso ambiente profissional, na nossa comunidade. A gente sabe que é difícil às vezes, né, esbarrar em comportamentos, em pessoas, mas é nessa oportunidade que Deus vai nos falando sempre, nos indicando sempre um caminho para a gente ir se santificando. Então vamos pensar um pouco na nossa vida, projetar o segundo semestre que daqui a pouquinho está chegando e que ele seja ainda melhor. Que a gente possa sentir em nós essa força do Espírito Santo, é também o mês para celebrar Pentecostes. Tanta coisa bonita para a gente poder crescer nesse entusiasmo da nossa vida cristã. Desejo que seja um tempo oportuno de graça, de festas, né, afinal de contas são as festas de Nina chegando, que você possa viver em família esse momento. É tão bonito isso no Brasil, a nossa cultura, tanta diversidade e nós estamos aqui para continuar essa história da nossa comunidade, da nossa igreja. Vivemos a época deste sínodo, queremos sim, cada dia a mais, dar passos na nossa caminhada como discípulos e discípulas de Jesus. Que o Deus da vida, o Deus da misericórdia, abençoe você, sua família, sua casa e a nossa querida paróquia de Santa Terezinha. Deus abençoe você! Deus abençoe você!